Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Battle Brothers aqui no canal. Galera, esse aqui é um jogo que eu já trouxe uma vez no passado e tá pra sair uma nova DLC mês que vem, então pode ser que de cá pra lá você tenha alguma oportunidade de comprar ele por um preço reduzido. Fica de olho aí na Steam que muito provavelmente vai rolar alguma promoção, beleza? Então, se você nunca jogou ou não conhece, eu recomendo muito que você jogue. Ele é um jogo muito bem feitinho, muito complexo e... Bom, no canal eu sei que tem muita gente aí que é fã de Mountain Blade, aquela pegada toda de você ter a sua companhia. Esse jogo pega muito dessa pegada no sentido de você criar aí a sua companhia de mercenários. Só que, mais pra frente, né, você vai começar a lutar aí contra algumas coisas não muito normais, né? Então nem sempre você vai estar lutando aí contra seres humanos, por exemplo, né? Então ali tem uma pegada meio sobrenatural. É light fantasy, não vai imaginar que seu carinha vai começar a soltar Hadouken, nem raio, nem nada do tipo. Seus carinhas são normais, mas você pode, por exemplo, estar lutando contra um necromante levantando os mortos-vivos, entre outras coisas, beleza? Eu vou dar um new game aqui pra mostrar pra vocês um pouco aí da gameplay e até dar umas dicas aí de como começar, porque o jogo é incrivelmente punitivo e a maioria das pessoas eu acho que nem consegue aí jogar muito jogo, ou perde a paciência muito no começo, porque morre, 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 nada dá certo e eventualmente acaba desistindo, né? Então você começa aqui uma nova campanha, você vai ter algumas opções, né? Algumas origens que você vai poder escolher e, óbvio, né? Se você nunca jogou, eu acho que é interessante vocês começarem pela campanha... A companhia que tem um tutorial que meio que vai guiar seus primeiros passos não ajuda muito, mas dá pelo menos um norte aí. E se você não quiser nenhuma coisa estranha, você pode jogar esse primeiro start, que é basicamente aquele de cima, só que sem a parte tutorial, certo? Os outros abaixo, cada um deles vai ter uma peculiaridade, é muita coisa pra me falar, se vocês quiserem dar uma olhada aí ou dar uma lida, vocês podem ler, certo? Eu já fiz aí uma série que eu acabei perdendo o save no canal com os cultistas, que parece ser bem interessante, tem alguns eventos meio macabros. E, bom, eu vou estar começando aqui com uma companhia nova, né? Um padrão, pra não inventar muita coisa, só pra mostrar aí um pouco pra vocês a gameplay. E aqui vocês podem escolher a bandeira que vocês vão ter aí pra sua companhia, como que vai ser o nome e tudo mais. No caso, eu gosto bastante dessa, mas, obviamente, né? Cada um vai ter a sua. Isso aqui vai ser a teste... Oh, caramba! Testada. Pronto, perfeito. E aí, você pode escolher qual é a crise de fim de jogo que você vai ter, né? Na real, a primeira, né? Porque tem muitas outras que podem estar virando. E, lógico, né? Se você gostar de destruição permanente, você liga isso aqui. Se não, você desliga. No sentido de algumas cidades podem ser devastadas o mapa e você nunca mais vai ter elas, beleza? Map Seed, você pode digitar qualquer coisa... E isso vai gerar o mapa, né? Baseado no que você digitar aqui. Se você quiser jogar no mesmo mapa de novo, é só você usar a mesma Seed ou você deixar aleatório mesmo. Certo? Eu recomendo que vocês comecem sempre no beginner, mas... Vou botar aqui no veterano, tudo médio. Iron Man. Recomendo também jogar no Iron Man, né? Porque o jogo meio que foi feito pra isso, pra ser frustrante pra caramba. Você começa, vai, luta, morre todo mundo. Quando você não fica voltando toda vez que morre um carinha. Em alguns casos, nem é tão positivo assim você manter os seus personagens vivos. Porque nem todos merecem estar ali no final, né? Na sua companhia. Todos upados, né? Com os melhores equipamentos. Tem muito personagem que você pega no começo que você... Bom, é preferível que eles morrem em algum momento aí do caminho. Certo? Então, vamos criar aqui a nossa primeira companhia. E eu quero mostrar aí como funcionam algumas coisas, né? O que fazer no começo. E como não, né? Dar baleia. Como eu falei, toda vez que você começa o jogo, né? Você vai escolher ali, você vai criar com a sua seed. E todo o mapa vai ter aí três casas nobres, né? No caso, essa aqui, ó. Tá vendo? Do touro. Tá bem pequenininha ali no canto. Essa aqui do chifre de veado tá bem esticadinha. E sempre tem uma aqui no sul. Beleza? Cada uma tem sua reputação. Você vai poder ver aqui a reputação de todas elas. E claro, né? Além das casas nobres, né? Que casa nobre vai ter a reputação no sentido dos castelos. Então vocês podem ver aí que algumas cidades são castelos. Cadê? Eu não tô achando um castelo. Aí. Isso aqui é um fortezinho. Isso aqui é a reputação, tá vendo? Em relação apenas com o nobre. Agora, já essa aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter a reputação com a casa nobre. E a reputação com a vila específica, né? Então cada cidade tem sua reputação específica. Isso é importante no sentido de se você quiser bons preços. Tanto pra venda quanto pra compra. É bom você criar uma certa amizade com as cidades aí do mapa. Você também pode ver, né? Qual cidade vale mais a pena você investir. De que forma? Olhando o que tem em volta dela, né? Então essa aqui, por exemplo, tem um quartel de milícia. Olha só que interessante. Tem uma ruína ali. Não sei o que tem. Talvez eles tenham que consertar. Tem um coletor de âmbar. Então o que isso aí faz? Ele vai gerar um bem de comércio. Que você vai poder comprar aqui e vender em outras ruas. Em outras cidades e tudo mais. Ó, Fishing Hunts. Então você sabe que tem os pescadores. Normalmente todas as cidades portuárias vão ter aí acesso a peixes. Além disso, um pouco mais de peixe, né? Também tem outro coletor de âmbar. Provavelmente vai gerar bastante âmbar pra gente poder vender. Essa aqui de baixo também gera âmbar. Interessante. E normalmente lá pro meio do mapa você vai ter algumas coisas mais importantes, né? Que são bem importantes. Por exemplo, o coletor de ervas pra você comprar medicamentos. Ó, Iron Maker, se você quiser flechas baratas. É aqui mesmo. Né? Então, ó. Blast Furnace que produz temperatura. Para fazer metal. Provavelmente tem, então, um fabricante de armas e armaduras ali dentro. Enfim, você pode ver aí o que você quer. Se você quer fazer rotas de comércio ou não. Lembrando que os preços flutuam muito. Certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando você entrar numa cidade. O que que acontece. O que que você vai ter de informação. Certo. Entramos na cidade. O que que nós encontramos. Nós encontramos nenhum evento. Aqui do lado podem ter eventos. Pode estar rolando na festa. Podem estar queimando bruxas. Pode estar sendo atacado. Pode ter perdido a caravana. Pode estar bem suprido. Pode estar tendo, sei lá. Estão juntando tropas pra uma campanha militar. Entre muitas outras coisas. Cada evento pode mudar algumas coisas. Por exemplo, se eles estão juntando tropas. Às vezes você vai conseguir encontrar aí alguns recrutas interessantes. Se eles estão sendo atacados, os preços no mercado podem estar ruins, né? Porque eles vão querer comprar. Tá faltando muita coisa e tal. E eles podem estar meio receosos de pessoas, né? De estrangeiros. Pessoas que vêm de fora e não vão querer fazer negócio com você. Então você não vai poder ter um bom salário. No caso, a gente não encontrou nenhum contrato pra fazer aqui. Mas, antes de começar recrutando a galera, vou mostrar aqui os meus brothers iniciais. Nós temos aqui três brothers, né? Eles têm um background especial nessa companhia que você começou. Aí você tem os três brothers. E aí você pode identificar se eles são bons, se eles são ruins e tal. Você pode olhar isso aqui. É algo único deles, né? Então ele é atlético. Ele cansa menos pra andar. E esse aqui tem menos chance de acertar, né? Da Friendly Fire. Bem interessante pra um cara range. Apenas pra um cara range. Não apenas, né? Mas, em geral, pra um cara range. Outro atlético e o irracional também. Certo? Então, algumas traits são positivas. Outras são negativas. No caso, eu acho que nenhum aqui teve uma trait puramente negativa. Essa aqui é meio esquisita. E, além disso, você tem aqui os atributos, né? Então, o que você tem que ver? Você tem que ver se seus brothers aí são bons ou não. No caso, vamos ver aqui, mais ou menos. Ela tá com 61 de ataque. Lógico, né? Lógico. Isso aqui você vai pegar com o tempo. Ou você pode ir lá na wiki do jogo e ficar procurando e lendo todos os guias e memorizar tudo. Mas, com o tempo, você vai começando a pegar, né? Então, o cara tem 61 de ataque. No nível 1, isso aqui é importante, porque a cada nível você vai poder upar um pouco os atributos. Então, se ele já tá com 61 no nível 1, talvez ali no nível 11, que é mais ou menos o máximo, né? Você pode passar no nível 11, mas você não upa tanto quanto o normal. Talvez ele esteja aí uns 80, depende aí do... É, depende da sorte, mas talvez ele esteja aí nos 80. As estrelinhas aumentam o quanto ele ganha por nível, né? Falam que, em média, cada estrelinha vale mais uns 5 pontinhos aí no atributo em questão lá no nível 11, né? Então, aos poucos, ele vai... É como se ele tivesse... Considere como se esse aqui fosse um cara de 60 de HP pra fazer as suas contas. Então, você já vai notando aí quais são os melhores, quais são os piores. Por exemplo, esse cara aqui, olha só a diferença. Olha só a diferença. Ele tem 2 de defesa corpo a corpo, enquanto esse aqui tem 6. O ataque dele é 62, mas ele tem 2 estrelinhas. O ataque desse cara, muito provavelmente, vai ser maior do que o ataque desse cara quando ele for upado. Mas, no momento, eles são praticamente iguais. Então, todas as pessoas são diferentes nesse jogo, o que é bem interessante, né? Inclusive, vamos pegar aqui, por exemplo... Vamos pegar um fazendeiro. Tem fazendeiro aqui? Não tem fazendeiro. Normalmente, você quer começar, né? Pegando alguns fazendeiros. O que é isso aqui? Um assassino fugitivo? Ah, parece divertido. Vamos tratar ele aqui. Vamos ver o que ele veio. Ele tem, ó... Está vendo? Ódio por bestas, mas daí a gente resolve quando está lutando contra bestas. E ele enxerga melhor à noite. Interessantinho. Ataque mais ou menos. Defesa mais ou menos. Vem com atributos legais. Um pouco mais de resolve, iniciativa. E fadiga mais ou menos. É usável. É bem usável, certo? E aí você pode colocar algumas armas nele, trocar e tudo mais. Depende aí do que você preferir. Algumas... Algumas dessas três aí você pode ver aí pelo nome. Que eles te dão algumas dicas, né? No caso aqui não tem ninguém com um grande nome. Mas talvez esse aqui é The Fisher. Às vezes, né? Tem alguma coisa a ver com alguma treta que você pode pegar. Enfim, né? A gente vai pegar aqui alguns brothers. Você normalmente... Pelo menos eu gosto muito de pegar. Eles não são muito bons para eventos. Mas eu gosto bastante de pegar os fazendeiros. Os fazendeiros têm bastante vida. Bastante fadiga. Normalmente, né? Nem sempre. Então, eles tendem a ser bons, né? Frontline. Bons tanques para você colocar aí na frente para não morrer. Eu não gosto muito de armas de duas mãos no começo. Porque os seus carinhas não têm armadura nenhuma. E quando eles levam um porrada, eles morrem, né? Vamos tentar mostrar aqui uma batalhinha mais ou menos no começo do jogo para ver o que vai dar. Ó, outra coisa. No começo do jogo, seus personagens também têm uma mira horrível. Uma defesa horrível. A armadura horrível. Então, todas as armas que ajudarem você e todos os equipamentos que ajudarem você a esquivar de ataques ou acertar mais ataques vão ser muito valiosas. Por exemplo, a lança, né? O ataque dela dá mais 20% de chance de acerto. Lanças dão um dano horrível também. Elas não são muito danosas. E como você pode ver, por exemplo, ela dá 25 a 30 de dano, sendo que 25% desse dano atravessa a armadura. Toda arma tem um pouco que atravessa a armadura, mas é muita mecânica, eu sei. Mas imagina assim, né? A armadura reduz o dano que atravessa em 10% do seu valor. Então, se o cara tem 200 de armadura, ele reduz em 20 o dano atravessando a armadura. No caso, uma lançada vai atravessar quanto? De 0 a 9. Uma lançada nunca vai dar dano direto na vida se o cara tem 200 de armadura, porque ele reduz 20. Entendeu? Então, é assim mais ou menos que funciona. Lógico que você não vai achar um cara de 200 de armadura no começo. Se você achar, sai correndo. Certo? Então, vamos lá pegar aqui algumas tranqueiras aqui pra eles. E aí, eu pessoalmente gosto de começar na nossa companhia com... Deixa eu ver. Você pode pegar aqui, ó. O mendigo. Cara, o cara vale 30. Mano do céu. Maison. Vamos lá, vamos pegar o Maison. Eu gosto de fazendeiro no começo, mas vamos pegar o Maison. O outro aqui, deixa eu ver. Eugin, sem nada de mais. Tem um valorzinho, né? Um pouquinho de defesa. Interessante isso aqui. Certo. E vamos ver. Olha, os brothers iniciais normalmente são mais fortes do que esses backgrounds que você vai pegando só pra encher linguiça. Eu tendo a colocar eles no lado de trás ou no meio da formação. O pessoal do flanco acaba sendo cercado e tem uma chance maior de morrer. Mas assim, pensando bem, né? Se você for ver, ó. Esse cara aqui foi horrível de ataque. Mas ele tem duas estrelinhas resolves. Esse aqui poderia ser meu Bannerman. O Bannerman é um negócio que você vai ver mais pra frente. Basicamente, o cara que segura a bandeira, né? E divide e resolve dele com o resto do grupo. Poderia ser um Bannerman, né? Até que bem competente. Bem ok. Deixar todo mundo aqui. Pode ficar com esse negócio. Fazer o quê? E... Uma coisa que eu gosto de fazer, então, né? Botar alguma coisa na cabeça. Um escudo pra todo mundo, né? Que tá lá na linha de frente. E, se possível, né? Um balanço pra todo mundo. Vamos ver se a gente vai ter dinheiro pra isso. Vamos ver aqui o mercadinho, como que está. Nós temos... Ó, o preço de tudo flutua, né? Então, o valor disso aqui, ó. 180. Você pode ver lá na Tultip. Quanto que eles estão vendendo aqui? 236. Então, você pode ver, né? Você memorize aí esses números. Que você vai notar que algumas cidades vão vender, né? Coisas por um preço muito acima. Às vezes até abaixo do valor. Dependendo, né? Como eu falei, dos eventos que estão acontecendo. Dependendo da relação que eles têm com você. Por exemplo, se você faz um contrato de caravana. Quando você chegar lá, ela tá com bons suprimentos. Então, os preços tendem a cair, por exemplo. Certo? Eu vou pegar essa aqui. Esse garfo. Porque é uma arma de alcance, ó. Dois tiles. É bom pra quem tá atrás. E armas danificadas, elas tendem a ser muito mais baratas pra serem compradas. Vou comprar esse garfo aí. Eu vou comprar mais umas duas lanças. Pegar uma danificada aqui. Lança bem fuleca mesmo. Só pra ter alguma coisa. Eu vou pegar esses escudos. E tá ótimo. Certo? É um capacete danificado. Tá ótimo também. Danificado a gente conserta com ferramentas. Acaba sendo, às vezes, mais caro. Ainda mais quando o negócio é tão podre quanto esse que vocês estão comprando. Mas, né, pra já, né, pra hoje, a gente vai ter acesso aí a coisas um pouco melhores. No caso, você vai aí, ó. Esse bagulho. Pega esse bagulho. Também pega esse bagulho. Você pega esse bagulho. E você que tá aqui atrás, eu vou mandar você espetar a galera com o garfo. Você tá de crossbow. Atira aí. Você talvez dê pra usar, mas tem que tomar muito cuidado. A arma de duas mãos dá um dano do caramba, mas, né, sem armadura nenhuma. É complicado você chegar perto das pessoas. Um escudo pra todo mundo. Nada mais skin de defesa de range e de close combat. Tô bem fácil, né, bem simples. Bom, é isso. É isso. Você que tá com o negócio aqui, guarda aí. E vamos procurar trabalho, pessoal. Porque nossos brothers, eles vão precisar comer. Eles vão precisar de muita coisa. Uma coisa também pra vocês pensarem é que nem sempre você vai querer fazer um grupo muito grande o mais rápido possível. Por quê? Porque se você faz um grupo muito grande, né, os contratos também vão ser escalados pro tamanho do seu grupo. Então, se o seu grupo é muito grande, você pode, né, ter que lutar contra mais inimigos. O que pode ser mais fácil, pode ser mais difícil. Depende da sua composição, depende do que você tem, depende de como você tá, né. Então, vai depender muito aí do que você quer. Mas, em geral, no comecinho, você quer procurar isso aqui, ó. Contratos com uma caveirinha. Não invente de duas caveirinhas. Pode ter alguns que sejam duas caveirinhas, que são até de boas. Legal. Mas, por enquanto, vamos com uma. E, ó. Alguém roubou algo. Um staff cerimonial. Normalmente, ele conta uma historinha. O que ele vale pra você, certo? 310 coroas. É um preço horroroso. Mas é o que a gente tem pra fazer hoje. Certo? Vamos ver se tem mais alguém aqui de interessante. Tem uns vagabundo. Tem um peddler. Tem um monge. Ó, uma coisa que você pode ver também, às vezes, né. O recruta vem com algum equipamento que você quer. No caso aqui, ó. Chapéu de fazendeiro e tal. Você pode ver se esse aqui, por exemplo, ele vem com uma daguinha. Certo? E isso também é incluso no preço dele. Então, se o cara tá muito bem equipado, você vai ver que o preço dele vai ser mais alto. Normalmente, vale a pena se você quer aqueles itens. Não vale a pena se você não quer aqueles itens. No caso, não tem nenhum aí que eu acho muito interessante, né. Muito legal pra pegar. Eu vou levar esse ótimo, hein. Vamos pegar um bem barato. Um background bem fuleco. É que eu não gosto muito. Eu gosto de fazendeiro. Fazendeiro é o bicho. Pode vir com 70 de vida e mais de 100 de fadiga. Mas tudo bem. Eu não tô perto de fazendas. A gente vai pegar esse cara. Se ele morrer também, não tem problema. O cara já veio, ó. Com menos edge resolve. Então, ele é horrível. Não resolve. Mas ele... Nossa! Ele veio com 55 e 3 estrelas. Uau! Esse aqui tem potencial de bater muito. Se pudesse, batia mesmo. Só que ele tem que tomar cuidado, né. Resolve. É um negócio, tipo, é moral. Então, se alguém morrer perto dele, ele tem muito mais chance de começar a levantar a bandeirinha branca do que os caras, por exemplo, né. Que tem 35, né. 40 e derivados. Então, tem que upar bastante isso aí. Eu gosto de 50, 60. Depende. 50, 60. Pra cada um. Com o tempo, a gente pode consertar esse valor horroroso aí. Mas, cara. Esse aqui tem o potencial de bater pra caramba. Bater pra caramba. Deixa eu ver. Ele não tanca muito. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos deixar ele aí. Vamos ver se tem algumas armas aí, fulecas, pra ele. Tem outro garfo. Vamos ver. O preço, tá vendo? Aqui o preço tá bem diferente. Vou pegar essa aqui que tá em desconto, né. Porque ela tá quebrada. Vamos pegar um escudinho. Tá ótimo. Tá ótimo. Comida não precisa. Cuidado pra não comprar muita comida, pessoal. Tá vendo? Ela estraga em 7 dias. Isso aqui estraga em 8. Então, as comidas não duram para sempre. Aqui, ó. Se você for ver, Amber Shards tá R$260,00 o preço dela, né. Vale R$260,00. Tá vendo por R$279,00. Então, tá um preço próximo. É possível comprar isso aqui e vender em outra cidade pra fazer um pouco de lucro. Isso aí é bem de comércio. Bom, vamos lá, então. Eu vou colocar essa lança. Certo? No começo você quer usar o quê? Lanças. São boas por causa mais 20% de acerto. Espadas são boas porque tem também mais 10% de acerto. Outra coisa, né. Lanças e espadas, né. Apesar do dano não ser muito alto. Elas são muito ruins contra armadura. Mas no começo você não tá lutando contra armaduras. Então, não tem problema nenhum. É... Problema nenhum. Outra coisa que você pode usar também é uma Flail. Flail é aquela lá que... Que é a bola de spin, normalmente. Com uma cordinha, coisa do tipo. Por quê? Porque a Flail, ela ignora o bônus de escudo. Então, ela não tem um bônus de acerto. Mas se o cara tem escudo, a Flail vai ter uma boa chance de acerto. Comparado a outras armas que não ignoram o escudo. Além disso, a Flail tem um ataque secundário que mira na cabeça. Então, se o cara não tem capacete... Já sabe, né. Você esmaga a cabeça dele. Hits na cabeça dão uns 50% a mais de dano. Então, muito provavelmente você vai acabar matando. Ó. Nem comentei, né. Mas, ó. Vocês estão vendo que eu tô seguindo as pegadas dele, né. Dos bandidos. Os rastros. E, ó. O que você quer lutar? No começo, briga com humanos, normalmente. Porque humanos vão ter equipamentos humanos que você vai poder equipar. Então, valem bastante a pena. Esses aqui são humanos, né. Contratos que pedem pra matar humanos também, normalmente, são uma boa ideia. No caso, eu tô lutando. Eu acho que eu estou na montanha. Espero que não. Não. Acho que não foi muito montanhoso o meu terreno. Mas você, idealmente, gostaria de evitar, né. De lutar em cima de montanhas. Porque a montanha da baleia, né. Bem, às vezes a gente tá em cima da montanha, é muito legal. Você ganha bastante alcance pra atirar e tudo mais. Às vezes você tá embaixo da montanha. Aí não é muito legal. Porque eles podem atirar em você lá de cima. Certo? Bom. Vamos lá. Passar o turno. Barra de espaço, você não passa o turno. Você apenas espera o seu turno. Pra ver o que, né. Aí ela vai fazer. Isso vai reduzir sua iniciativa no próximo turno. Então eles vão agir antes de você no próximo. Mas, vamos ver. O que você quer? Você quer ficar em cima, né. Do terreno, por exemplo. Se o cara vier aqui pra te atacar. Você tá aqui em cima. Você tem vantagem de acerto. E vantagem, né. Pra se esquivar. Mesmo assim, nada é garantido, pessoal. Nada nesse jogo aqui é garantido. O jogo, ele é bem... Ele é bem... Baleia. Digamos assim. Ele é bem baleia. Então, no sentido de que... Você pode fazer tudo certo. E mesmo assim, se lascar inteiro. E acabar perdendo. Ou coisa do tipo. No caso, vocês já andaram. Cara, vou ligar a Spear Wall. Outra função que você pode usar, né. Que é interessante. Que é a tal da Spear Wall. Então, as lanças, elas têm... Deixa eu ver. Eu vim aqui. Vamos ficar aqui em cima, vai. Arriscado, viu. Arriscado. Normalmente, você não quer botar esse cara na frente. Seu escudo, ainda mais no nível 1. Mas, né. Vamos ficar ali. As lanças, elas podem fazer Spear Wall. O que é isso? É uma muralha de escudos. O que acontece? É que o inimigo... Olha lá, ele tentou vir aqui pra não poder ligar a Spear Wall. O inimigo não vai poder se aproximar desses tiles aqui próximos. Tá vendo? Sem passar por uma checagem de chances de acerto. Se eu acertar ele, eu empurro ele pra trás com o poder da Spear Wall. Vamos ver se o meu crossbow consegue tirar esse cara daqui. 53% de chance de acerto. Pegou no peito. Tá vendo que ele tinha armadura no peito, né. O Dani ficou um pouco com a armadura. E a crossbow, como vocês sabem, né. Falei aí. Ela atravessa bastante o dano. 50% do dano dela vai direto na vida. Então, ele sentiu na vida. E na armadura. Recarrega. A crossbow tem que recarregar todo o turno normal. E... Bom, vamos ver o que vai dar, né. Vamos ver o que vai dar. Então, passa o turno. E você... Ó, tá vendo? Comecei a acercar ele. Ele já levantou duas vezes a bandeira. Na terceira, quando a bandeira branca estiver totalmente empunhada, ele vai ter uma grande penalidade. Todo nível, né, de bandeirinha branca já dá uma penalidade acerta e tudo mais. Quando ela tá no máximo, ele não luta mais. Ele vai tentar só fugir. E toda vez que você tenta se mover, dentro do alcance, né, de corpo a corpo de outra pessoa, você dá ataques de oportunidade. Ó, o cara morreu agora. Então, se ele tentasse fugir agora, esses dois caras iam tentar bater nele. Se acertasse, ele não ia conseguir fugir e levar um hit de graça. Certo? Como vocês podem ver, o jogo é muito mortal, no sentido de dano, ainda mais se você não tem muita armadura. Por exemplo, esses caras aqui, né, que não tem armadura na cabeça. Provavelmente, se levar um hit na cabeça, eles vão morrer. Certo? Vou levantar aqui a Spearwall. E nós vamos passar o turno, mas não vamos encerrar. Barra de espaço, vamos ver o que eles vão fazer. Certo? Você, eu até podia ir lá, lindoidão. Eu vou passar o turno, depois a gente vai. Certo? Os jogadores, né, ó, tá vendo? Olha, a Spearwall funcionou. Manda ali de trás. O que ele fez? Ele levantou o escudo pra aumentar a defesa, pulou pra cima pra ver se tancava. Não tancou, voltou. Normalmente isso dá certo. No caso, ele deu azar. Tomou dano, né? A Spearwall não vai dar dano completo, vai dar dano parcial, mas atrapalha bastante a vida. Enquanto eles estão sofrendo na Spearwall, a gente pode dar tiro. Ó, diferença. 60% de chance de acerto, 20%. Tá vendo a diferença? Isso é, o escudo, a shield wall que ele fez com o escudo e o fato dele estar mais elevado do que eu. Né, então, ó, esse aqui é a 45, é um escudinho mais fuleco. Já tem uma grande diferença com o escudo fuleco e sem a shield wall. E esse aqui, ó, tá vendo que tem um símbolo nele? Esse aqui tá sendo coberto por esse maluco. Então, ele está atrás de cover por causa dele. Eu não consigo acertar, né, um tiro limpo na cabeça desse cara. Vamos tentar pegar esse aqui que é 60%. Belo dano no peito. Se tivesse pego na cabeça, mesmo com esse fulequinho aí na cabeça, ele provavelmente teria morrido numa só. Recarrega e tamo tudo certo. Ok? Ok. Vamos lá, então. Continua. Spearwall. A gente vai ficar fazendo esse Shinaga. É uma tática interessante lá no começo. Lógico, né? Não adianta muito você tentar fazer... Ó, os dois tentaram bater, os dois erraram. Agora é a vez do cara do garfo de dois talos de alcance, que eu falei que eu ia usar. Mas, vamos lá, vamos lá. Não pegou. Se pegasse na cabeça, tinha morrido. Né? Mas vamos lá. É uma tática que você pode fazer no começo do jogo. É bem guiável. Ó, pegou no peito ali. Ó, manda de volta. Só que você tem que tomar cuidado, né? Se você lutar, por exemplo, com contra os bárbaros, eles provavelmente vão ficar aqui na frente, mudar de arma e usar, tipo, lanças de arremesso e não vão chegar perto. Os animais, os animais, eles não pensam tanto, né? Eles não vão ficar esperando e tal, tentar entrar com o escudo. Eles só vão se jogar e se matar na Spearwall. Então, funciona mais contra animais, mortos-vivos e outros animais, né? E outros inimigos do tipo. 31%. Acertou. Beleza. Aqui não pegou. Aqui, segura aí, de qualquer jeito. E aqui, tá de boa. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, né? Que a Spearwall, ela gasta muita, muita fadiga. Então, esse é o problema dela. Ela gasta 30. Você tem aqui, ó, a sua barrinha de fadiga. Quanto mais armadura, mais equipamento pesado você usa. Mas, você... Menos fadiga, você vai ter acesso, né? Ele vai reduzir sua fadiga a máximo. E outra coisa. Cada Spearwall gasta 30. Por turno, você recupera 15. A menos que você tenha uma perk chamada Iron Lungs, que tem que vir com o cara. Ele tem que nascer com esse negócio. Então, é. Se você achar um cara com Iron Lungs, pense com carinho se você vai mandar ele morrer ou coisa do tipo. Porque você provavelmente não vai achar outro assim. Uma coisa interessante também. Armas de longo alcance, né? Elas podem atirar do estado de distância através de cover se ele estiver diretamente atrás de um amigo. Então, por exemplo, ali eu posso atirar sem obstrução. Aqui eu não posso. Meu próprio carinha vai estar obstruindo. Então, vai atrapalhar a nossa chance de acerto. Vamos ver esse cara aqui sem shield. Infelizmente, não pegou. Nem todas pegam. E vamos ver se eu consigo tirar o cara da shield. É, antes que ele bata nos meus amigos, seria interessante matar. Vamos dar um espaço, vamos esperar. Dane-se. Olha lá, eles tentando flanquear. Tentando flanquear. Certo? E aí, deixa eu ver o que eu faço. Você tem 39, 39, né? Já agiu? Já. Você também já. Eu vou esperar. Por quê? Porque tem uma mecânica também... Cara, tem muita mecânica. Toda vez que eu estou falando, tem uma mecânica nova. Então, sim, o jogo toda vez tem uma mecânica nova, porque o jogo tem mecânica pra caramba. Certo? Olha lá, matei. O pessoal está começando a perder a moral. Quando você cerca a pessoa, você ganha mais 5% de acerto para cada personagem seu em volta. Também dá uma checa de moral. Vamos ver se vai checar. Não, ele não ligou. Aí você pode dar uma paulada. E aí, né? Checa de moral, porque ele sofreu ferimento. Por isso que é perigoso você resolver e baixa, né, pessoal? Qualquer coisinha, ele pode sair correndo e começar a perder a moral e eventualmente sair correndo. Só de estar com a bandeirinha branca, ele já está lutando bem pior do que o normal. Então, coisas para se considerar. Nesse caso aqui, você, por exemplo, vamos ficar aqui. Pronto, eu prendi ele. Se ele quiser sair pra atacar nossos carinhas lá, flanqueando como ele estava querendo, ele vai ter que passar por mim, vai ter que matar ou sei lá o que ele vai fazer. Mas ele não pode atravessar e ignorar como se não tivesse acontecendo nada. Eu vou ajudar embaixo. Vamos ver. Não vou ajudar embaixo. Beleza. Vou aproveitar aqui o relevo. Então... Então pegou. Cuidado. E agora a gente vai bater com o machadão no 46. Vamos lá. Errou! Esse é o problema, né? Mesmo que você faça tudo direito, nada impede que você... Bom, de baleia por causa das chances de acerto e tudo mais. Vê se eu consigo matar ele. Ops! E... Prepara. Bom, tá bom. Vamos lá. Fuzila. Ó, deu um bom dano. Morreu. Não adiantou muito, né? Ele tentar fazer aquilo. 74% de acerto. Morreu também. Ficar aqui de boas. Tentar passar o machado na cabeça dele antes que ele haja. Será que ele vai ser o último? Bom, não é isso. Pegou ali, ó. Quase mata. Perfeito. E agora ele já desistiu, né? Então a batalha basicamente acabou. Falta só esse cara aqui desistir. Pronto. Curou a mão. Se você for ver, ó. Ombro ferido, mão perfurada. Então cada arma também, né? Quando você dá dano na vida pode causar um ferimento. Quanto mais, né? Quanto maior a porcentagem da vida você der num hit só, maior o ferimento, né? Além disso, tem uns tipos de ferimento, né? Então as armas perfuradas normalmente dão os ferimentos mais fracos e as armas de contusão, né? Normalmente dão os ferimentos mais pesados como martelos e massas. Não, não acabou. Vamos acabar com ele. Não deixa ele fugir. Bora lá. Bora lá que ele merece. Merece uma chapeletada. Normalmente esses caras que a gente luta no começo eles são bem ruins, né? O que você quer muito provavelmente pra iniciar a sua campanha, né? E bem é caçar os humanos, né? Que são os raiders. Os raiders eles normalmente vão vir aí com uns equipamentos bem melhores, né? Então, com altas de malha eles vão vir com com armas muito mais letais. Inclusive, você tem que tomar cuidado porque eles têm atributos melhores e principalmente armas melhores. Então, quando o raider acerta um pike na sua cabeça você muito provavelmente vai acabar morrendo, né? Num hit só ou no máximo máximo dois. Então, se você encontrar um inimigo com uma arma muito poderosa é até bom você matar ele logo porque aí quanto menos danificada a arma tiver, né? Quanto menos ele usa a arma em combate maior a chance de você capturar ela intacta e, né? De capturar ela em si, né? Porque se ela tiver muito danificada você nem captura vocês viram ali que a gente não pegou todos os itens dele. Outra coisa se você ver um cara com uma armadura muito boa você pode considerar também a ideia de ter no inventário, né? De todo mundo uma faquinha obviamente essa aqui é muito ruim se você tiver facas melhores você usa porque ela tem esse ataque aqui, ó puncture puncture ignora completamente a armadura da dano direto na vida menos 15% de chance de acerto ou seja muito difícil de acertar mas lembra que toda vez que você cerca o inimigo você dá mais 5% de chance de acerto para cada pessoa cercando se você tiver essa perca de backstabber você dobra esse bônus para 10% por outra pessoa cercando, né? o seu inimigo o seu alvo então o que você pode fazer? Você pode, por exemplo matar todos os amigos de um raider que está usando uma armadura decente quando ele estiver querendo fugir você cerca ele por completo e começa a meter a faquinha, né? Então se todo mundo tiver uma faquinha no inventário você pode fazer isso tentar pegar ele sem dar nenhum dano na armadura para tentar pegar a armadura intacta certo? ou você também, né? se quiser um pouco mais de segurança você poderia no caso eu não tenho aqui mas você poderia usar uma Mace porque a Mace também tem um ataque que estuna então se você não quiser esperar ele ficar com a moral bandeirinha branca você pode estunar ele cercar e meter a faquinha ou até, né? se for ajudar você pode até jogar uma redinha nele para ver se ele fica preso pode ser que ele solte pode ser que ele não solte mas de qualquer jeito facilita até para acertar as faquinhas que elas são bem difíceis de acertar beleza? essas aí são algumas dicas para você começar a gente está aqui entregando as coroas e tal normalmente ele vai pedir para fazer uma ambição então vamos continuar andando aí até ele eu não sei se até ele pedir mas normalmente ele vai pedir para fazer uma ambição as ambições são eventos que vão aparecer e você vai decidir o que você vai fazer com a companhia mercenária um dos eventos mais interessantes no começo é fazer amizade com uma das cidades por isso até que eu faço os contratos sem negociar sem pedir um salário maior porque se você pede eles não vão gostar tanto não vai subir tanto a relação então já facilita aí um pouco para você completar essa primeira ambição certo? mas se você quiser também você pode encontrar aqui por exemplo um negócio ele quer que encontre um lugar que fica próximo de blá 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 certo? ele vai me pagar 60 coroas avançadas 230 quando eu voltar você pode quero ser pago mais quero ser pago mais adiantado ou quero ser pago mais quando o trabalho estiver feito se você não quiser prejudicar a sua relação ou até encher o saco dele e falar dane-se e aí ele vai embora você simplesmente aceita certo? e aí você vai lá fazer a missão sempre fica de olho nunca fique sem dinheiro para os salários nunca fique sem comida também senão os seus brothers podem ficar muito putos e te deixarem abandonar a companhia outra coisa que eu queria mostrar para vocês então rapidinho um dos eventos no caso essa cidade que eu estou visitando ela está fazendo um esforço para reconstruir então está dizendo aí que os materiais de construção vão estar um pouco mais caros justamente por causa disso então você vai encontrar eventos desse tipo tanto para comida mais barata quanto coisas que encarecem o preço de algumas coisas então se você tivesse por exemplo um monte de madeira você podia trazer para essa cidade para poder vender para eles para eles reconstruírem e obviamente fazer um pouco mais de grana nesse processo beleza galera o objetivo do jogo é basicamente sobreviver aumentar o seu renome e fazer aí a sua companhia ficar super conhecida no caso ela é completamente desconhecida no começo e conforme você vai fazendo contratos completando ambições você vai subindo bastante escalando os níveis de renome o que vai aumentar muito o valor dos salários que você vai receber por contratos então sempre fique de olho uma caveirinha significa que possivelmente é fácil não confia muito mas é possivelmente é fácil duas caveirinhas pode ser desafiador você pode morrer ou perder alguém no caminho dependendo de como for ser ainda mais no começo do jogo três caveirinhas significa que é bem perigoso pode ser que você tenha uma boa chance que você perca os seus soldados durante o contrato mas isso aí você vai ter que julgar se os seus personagens estão bons ou não beleza galera espero que vocês tenham gostado esse aqui é um jogo muito bom se vocês são fãs de Mount & Blade e ou de Darkest Dungeon muito provavelmente vocês são aí pessoas que gostariam de julgar esse jogo e provavelmente vão perder aí algumas centenas de horas fazendo novamente novamente e novamente só com as companhias que estão toda hora morrendo por algum motivo ou outro que acontece de alguma coisa inesperada beleza se vocês quiserem também passem aí nas lives eu já fiz acho que as lives a semana inteira de 12 horas ou mais de Battle Brothers todos esses dias e passei muita raiva também então tem até os vídeos gravações antigas se vocês quiserem ver lá na The Live e bom estou ficando por aqui espero que tenham gostado comentários aí embaixo e nos vemos na próxima quem sabe quando sair a DLC que vai introduzir o bioma do deserto também os gladiadores os nomads entre tantas outras coisas mais beleza se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal compartilhe com seus amigos links na descrição por enquanto é só valeu e falou oi